Um dia, eu tava na escola, no pátio, fazendo educação física. Aí, de repente, o helicóptero passou o tanto tiro pra baixo. Aí, todo mundo correu por causa da arquibancada. Aí, quando passou o tiro, a gente correu pra dentro da escola, até a minha mãe me buscar. Aí, eu fui pra casa com ela. Quando deu mais tiro, eu tava em casa. Tenho 13 anos. Sou uma jovem estudante. Estou na sétima série. Hoje, eu sou a única filha da minha mãe. Meu irmão perdeu a vida a caminho da escola, com roupa e material de escola. Ele foi morto pela polícia. Eu me lembro que perguntei à minha mãe o que ele fez pra merecer aquele tiro. Ele era tão bom, tadinho, não merecia. Depois que eu perdi meu irmão, aqui onde eu moro piorou. A gente não tem mais sossego. Hoje, eu tenho medo de perder a minha vida. Eu também estudo. No dia que meu irmão foi morto, eu tinha acabado de entrar na minha escola. Tava calmo um dia lindo. Quando houve uma operação, do nada, e matou meu irmão. Tem professores da escola pedindo demissão. Ou não aceitam vir dar aula aqui onde eu moro, na maré. Diz que tá perigoso. Toda hora tem operação. Hoje, eu tenho vários tempos vagos. Porque a gente não tem professor. A polícia invade as casas. Bate nas pessoas. O helicóptero fica passando baixinho. Parece que a nossa casa vai cair. Portanto, me ajudem. Eu preciso dessa ação civil pública. Ela vai garantir um pouco da minha vida. E a vida de todos que moram aqui. A nossa vida é o nosso bem maior.